Cavalheiros, aqui é o mendigo com mais um daqueles updates da minha saúde, saúde a qual eu não tenho nada. Ultimamente eu estava viajando muito para poder fazer exames de isometria óssea, ressonância e mais alguns outros exames ao qual eu não sei o nome, não lembro. Mas eu tenho algumas fotos aqui para mostrar para os senhores. E ontem eu fiz uma outra viagem para poder me consultar com o doutor, para ele dar uma olhada aqui nesses exames aqui, porque o cara não ser do médico fica meio difícil de saber o que o cara tem. Eu também tenho outras imagens aqui para mostrar para os senhores. Deixa eu fechar só isso aqui. Ah não, isso aqui é o rato. Tem que deixar o rato, ele é icônico para quando eu venho falar de doença, porque isso aqui é mais um daqueles updates de doença que eu faço. Eu fiz um outro, já está com tempo que eu fiz o outro, mas né? Bem, fica difícil de falar desses assuntos, cara, porque ao passar do tempo eu vou perdendo o pouco otimismo que eu tenho quanto a uma doença que o cara arranja. Bem, eu fui nesse doutor ontem, ele viajou, passei o dia esperando o cara. Porque é assim mesmo, né? Ele fez outro exame de manhã também, foi uma outra ressonância. Porque no Baston, acho que eu fiz umas três ressonâncias desse ano já, cara. Eu tenho um de barriga, um da virilha e por aí vai. Aí, deixa eu ver. A gente falou, eu e minha mãe no caso, né? A gente viaja sempre para poder ir em outra cidade. Na minha cidade não tem nem teto no hospital. Aí a gente tem que viajar para longe para poder ter um lugar onde tem uma saúde legal, uns órgãos de saúde legal e tal. E a gente foi lá, se consultar com o doutor. E eu estou me repetindo porque eu não sei fazer vídeos sem inscrito e sem coisa assim, me desculpem. Aí, né? Ele me deu algumas notícias. Eu tenho umas doenças agora. Eu arranjei uma segunda doença crônica. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Espera aí. Não, não, não é essa. Ah, isso aqui também não. Opa, aqui. Opinião de cidade óssea. Compatível com osteoporose, segundo o DMS. Eu me deu agora, tem osteoporose. Poxa, não sei nem o nome da doença. Mas, né? Eu não tenho densidade óssea. Agora eu estou propenso a ter fraturas, quebrar os ossos e coisas e tal. Doença nova é essa que eu arranjei. Porque eu também tenho doença de crônica. E o tratamento para doença de crônica, né? Ele pesa muito no corpo. E eu tenho que tomar muito antibiótico. Eu tomo todo dia antibiótico já faz muito tempo. Claro, pelo menos uns 4 anos de antibiótico, eu já tive catarata. Eu já fiz duas cirurgias de catarata para remover, né? Pelo menos agora eu consigo enxergar. E, né? Aí, coisa que o antibiótico fez. E agora eu tenho também osteoporose. Pesado, né? Mas tem outra coisa também. Não foi só osteoporose que eu saí da consulta. O doutor arranjou outra coisa aqui no meio desses documentos aqui. que eu não sei se vai dar para ler porque eu não sei tirar foto. Isso aqui é da desiometriose também, falando da osteoporose, né? Vixe, cara. Acho que eu não tirei a imagem. Mas, bem, eu também tenho... Como é o nome, cara? Deve estar por aqui. Irregular com quase toda extensão. Cabeça com a... Necrose é vascular. É esse aqui mesmo. Eu também tenho necrose vascular. Aí, o doutor apresentou algumas opções. Porque, né? É uma coisa que dá na sua... Naquele osso da virilha, né? Ele deixa de receber sangue. Aí, o osso está morrendo. Ele deu duas opções e, na verdade, só uma. Porque uma das opções que ajuda em 50% dos casos é você raspar o osso assim para voltar o sangue. Mas, como eu uso muito antibiótico, isso não é uma opção. Porque, tipo, o antibiótico também faz isso, né? Essa necrose é vascular. Isso é consequência do antibiótico. E abrir o osso, fazer uma raspagem para ver se o sangue volta não é opção. Porque aí ia parar de novo. E uma outra opção que é arrancar o osso em cirurgia, substituir por uma... Como é que diz? Substituir. Eu não sei a palavra, cara. Porque eu não manjo de português. Vocês veem... Eu lutando com essa língua aqui. Sempre me falta palavra, cara. Uma prótese. O nome é esse. Prótese, prótese. Vai tirar o osso em cirurgia. Lembrando que eu ainda estou esperando uma outra cirurgia de... De reconstrução do intestino. Porque eu ainda estou colostômico. Né? Aí... Acho que eu vou fazer essa cirurgia primeiro de remover o osso. Né? E colocar aí num... Ah, cara. É pesado demais. Mas enfim. Eu só vi... Mais um update aí para a minha doença. Eu nunca dei um update do tempo que eu estava com catarata. Né? É uma coisa meio chata. Eu estava esperando o óculos. Os caras sem conseguir enxergar nem nada. Aí ficou ruim. Deu gravar as coisas. Mas... Mas bem. Era isso. Mais um update aí da minha vida miserável para quem ligue.